Porta-voz Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição RTL, Angela Freitas, a questão de responder a preocupação do deputado Xibankada, Freitlin, PLP, no CUNTO, nebe-acuja que ataca mais ao seu Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição, se lorikilat e a manifestação no Grupo Refere, considera-se o vandalismo. O que acontece é que o deputado Xibankada, Freitlin, PLP, não nos contou, acusa resistência nacional Defende Justiça no Constituição, nebe-acuja que ataca mais ao seu Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição, ataca-se a ame-se-lori-armas-brancas e ame-grupo-vandalismo. Nem representante povo, acusação não é falso, ame-la-i-requilat e-relima, atua ameaça-se-de-lhe. Mas bem, resistência nem moço, também violação não é que acontece, e reta-ne-rae, violação contra a Constituição. Vandalismo no lóis, nem a que assalto de poder, nem a que acontece no parlamento. E nem a vandalismo no lóis. Viola-se na Constituição. Tamba-nei-do-nima que ainda tem que irradia. O Se Grupo Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição, se tumba distrito Sanor-Ressentolo, atubele, acalma e prepara, nós, população cidadãs cidadãs cidadãs, atune, sida bele, pronto, atua a soro em qualquer momento. Antes, né, e a conferência imprensa e a sala bancada, Freteling, Parlamento Nacional, deputado Francisco Branco Hateten, é me arrotar a liberdade atua aloação, mas tem que respeitar regras com a manifestação. Obrigado, Presidente da República Ida, atua o seu cargo na ameaça, se usa a Grupo Arte Marcial, na arte ritual, para desestabilizar a situação e arraiar. Declara, atua a força na polícia, para eliminar o cidadão selo, no acarac, atua a moço fundo e a Timor-Leste. Declaração, a bela é ralo, o rússi é uma patriota Timor-1, terça semana, Grupo Siforça Armada Destacado, no halo Vigilância, e a Ángela Freitas, na residência, e a Bairro Formosa, ligação ao plano, se Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição, nebe a cara, calo manifestação contra o Estado. Napoleão Xavier Dilma Sujeti, GEMEN. Legenda por Siforça Armada Destacado,